A Caixa Econômica Federal paga hoje até R$ 500 do FGTS para correntistas do banco. Desta vez é para os trabalhadores nascidos de setembro a dezembro. Vamos então até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bem-vinda de volta. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O terceiro pagamento do saque imediato do FGTS será feito automaticamente nas contas correntes de quem é cliente da Caixa Econômica Federal. Vale para os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro. Cerca de 12 milhões e 600 mil pessoas receberam até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Isso representa uma injeção de mais de R$ 5,1 bilhões na economia. Com esta terceira etapa, os pagamentos já somam cerca de R$ 15 bilhões para quase 37 milhões de trabalhadores. Quem não possui conta na Caixa poderá realizar o saque a partir de janeiro do ano que vem, segundo o cronograma divulgado pelo banco. O trabalhador pode consultar o calendário e obter todas as informações sobre o FGTS pelo telefone 0800 724 2019, pelo aplicativo do FGTS, que pode ser baixado em qualquer celular, e pelo site fgts.caixa.gov.br. Nesses mesmos canais, é possível fazer simulações sobre o saque aniversário, uma outra possibilidade de retirada do FGTS, que foi implantado pela Caixa no começo desse mês. O banco também informou que mais de 80% dos pagamentos podem ser realizados por celular. 82% desses pagamentos são pelo celular. Há dois anos atrás, houve um pagamento muito menor e você não tinha esse avanço tecnológico. Então, claramente, com os avanços tecnológicos, existem potenciais redutores nas despesas. Jesus!